E aí galerinha, beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso, obviamente estou no mar, aonde é minha casa, aonde eu gosto de estar, só que hoje eu não estou sozinho por isso que o dia se torna tão especial, olha a galera que está comigo, Rafael Interprete, Rafael da Água, depois eu vou explicar o porquê Rafael da Água, porque o primeiro cara que eu conheci foi ele, se não fosse ele, nós teríamos morrido de sede. Guilherme lá na canteira, e o outro Guilherme aqui na canteira também, e as mulher está ali na sombra, na água fresca, e nós veio pescar aqui nesse mar maravilhoso, aqui é uma ilha chamada Pineapple, e cara, eu pretendo pegar aqui pelo menos uma sardinha para a gente fazer acontecer, tá bom? Sem mais delongas, acompanha esse vídeo maravilhoso, e vamos que vamos! Aí Rafael, onde você jogou aí cara? Nossa, olha o tanto de xarel que tem aqui cara! Vai pegar, vai pegar! Nossa senhora! Olha o tanto de sargentinho que tem aqui velho! Pegou, 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 pegou! Eu não consegui gravar, estou lá antes com o bagulho! Olha lá lá atrás, joga atrás, joga atrás, joga atrás, joga atrás, joga atrás! Joga atrás! Aqui, é isso, 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 isso! Aqui, aqui na minha, aqui na minha, aqui na minha, aí vem arrastando, vem arrastando! Tem um monte atrás! Nossa, sou o tamanho do xarel, viado! Já temos um frito! This is good for it! Olha o tamanho do xarelzinho rapaziada! Deixa eu segurar pra ele, não, mas não é o problema dentro dele, o problema é, agora aqui já era, ai! Pra que me morder assim cara? Olha o tamanho do xarelzão! Isso aqui já virou frito né rapaziada? Esse aqui é fritão nosso, vou botar ele nas pedreiras aqui, e a gente vai pra mais! Tô com os gotes alures, hoje é pesca velho, hoje não tem jeito! Vai pra frente Rafael! Vai mandando linha pra ele, Rafael! Vai lá na ponta Rafael! Isso aí Rafael, você vai perder! Nossa, é muito liso cara! Não, aí você já perdeu! Não, mas ele tá ali mano! Não, você tem que ir lá na ponta! Cara, muito liso mano! Nossa, tá mesmo hein, olha! Tá muito, muito, muito! Tá muito limbada aqui velho! Joga aqui chapão, joga aqui, na mesma direção aqui! Agora não, acho que já era! Ele tá vindo na toca! Ele não entra em toca, xarel! Ele vai pra dentro do mar! Agora vem, agora vem! Olha o frito! Ah, é pequenininho cara! Mas um vermelhinho aí ó! Ceobinha ó! Bateu na lulinha o ceobinha! Boa! Ceobinha lindinha aí ó! Lindinho mesmo! Tá o peixe Guilherme! E aí, ceobinha vai pra dentro d'água! Não tem jeito, é muito pequeno! Não dá! Mas o xarelzinho virou o nosso frito! Bateu na lulinha hein cara! Não dá! Tchau! Não vai por isso! Uh-ru! Mas o que tá acontecendo? Eu vou por isso! Ah, não vai por isso! Bom, a gente deu uma pausa pro almoço, né? E na verdade o nosso projeto hoje era ir pra um barco, né? Um barco grande. Mas como o mar tava virado, os caras não deixaram a gente embarcar por causa das crianças, né? Se fosse só nós, dava tranquilo. Agora de todo modo a gente vai tentar pegar alguma sardinhazinha aqui. Talvez pra usar como alimento. Ou, muito provavelmente, usar como isca do outro lado da ilha. E eu tô com a mini tarrafinha aqui, mas ó aqui o tanto de peixe. Vê se consegue filmar elas. Tá vendo aqui? Elas são muito rápidas, cara. Não sei se vai dar não, tá? Mas a gente vai tentar. Vem de lá, tocando de lá a cabeça. Cara, a tarrafa abre muito certinho e não pega, cara. Olha lá, peguei algumas, peguei algumas. Ah, pegou, pegou. Peguei algumas. Pegou algumas. Ó, peguei bastante, peguei bastante. Aí, peguei bastante, ó. Faz aqui, ó. Nossa, aí. Oi, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Aqui, ó. Olha, caiu três, hein? Olha lá, olha lá. Filma lá, Rafael. Vai tirando lá. Pera aí, deixa eu botar água no balde. Aí bota o oxigenadorzinho. Oxigenador, é isso. Vem aqui, filma aqui dentro, ó. Olha lá. Aí ela fica soltando um ar lá dentro, ó. Pode pôr. Aí, pegamos bastante, hein, cara. Cara, olha. Não são grandes, né, velho? Olha o tanto que tem aqui. Cara, eu peguei umas 15, hein. Mas aí tá indo pra água, pô. Tá indo pra água, mas aqui não, ó. Tá não, ó. Aí, aqui, ó. Pega aí. Ó, chefinho, bota dentro da água aí. Vai, filho. Dentro da água, rapidinho. Dentro da água, rápido. Que isso aí morre rápido. Ela morre, cabeça. Tem risco até aí, hein. Né? Nossa, tá tudo de ponta cabeça, ó. Não, mas olha lá. Não, daqui a pouco volta. Rapaziada, ó. Olha lá. Pegou. Peguei, Rafael. Aham. Tem que puxar devagarzinho, senão ela sai por baixo da rede. Olha lá. Nossa, olha o tamanho dessa. Essa tá criada, hein. Olha o tamanho dela. Traz o balde, traz o balde, Guilherme. O balde? Traz o balde. Olha o tamanho dessa. Essa tá criada, hein. Segura, cabeça. Tá. Pega as outras, pega as outras. Aqui, cabeça. Traz o balde, ele vai trazer o balde. Tá com a mão do chefinho. Joga aí. Caraca. Aqui. Aqui, assim, ó, pra frente. Ah, sempre enrolando pra frente. O professor. Solta ali. Geralmente, sempre, geralmente sempre o aluno, ele... Vai. Pega mais, né? Ou sempre, não, o aluno, ele sempre passa o mestre, né? É. Então, vamos ver. Vamos ver se vai dar bom. Meio que um jacaré. Aí, agora aqui você só segura a calinha. Aí. Vamos ver se vai dar bom. Se você soltar essa, ela não abre, igual aconteceu aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ó, aqui tem muita sardinha. Peguei, ó. Pegou, pegou, pegou. Vai puxando devagarzinho. Você pegou bastante, pegou bastante. Segura aqui, Rafael. O que você vai fazer? Você vai vir de cima e vai erguer. Vai erguer, faz... Olha lá, tem que tirar lá das pedras. Vai tirando lá. Nossa, peguei umas grandonas. Pegou, pegou só a bitela, só a graúda. Só a graúda. Agora rachou. Agora sim, agora deitou. Já joga, já vai jogando, vai jogando dentro. Nossa, ele pegou só as graúda, Rafael. Olha isso. Olha aí. Não, isso aí não tem ferrão. Tem nada? Não, pode meter. Essa sardinha, rapaz. É aquela mesma sardinha enlatada que você come. Caraca, essa foi boa. Agora ele rachou. Tá vendo? Meu aluno, filho. Não tem jeito. O aluno superou o mestre. Superou o mestre. Não, a intenção é essa. A intenção é essa. Agora sim. Onde você está, mano? Aqui, eu gosto de fazer aqui. Também. Ah, essa aí está, pô. Essa aí tem que arrumar. Consegui? Já que você trotar, é isso aí. Olha o tamanho dessa raia, rapaziada. Cara, essa raia tem uns 200 quilos, cara. Cara, essa raia tem uns 200 quilos. Olha que bitela. Cara, essa raia tem quase 2 metros, viagem. Bom, o sol chegou agora. Muito forte, muito escaldante. E vou falar pra vocês, o peixe que a gente pegou, não dá. Porque a gente está em 17 pessoas. Como vocês podem ver aí, tudo isso é cabecinha querendo comer o peixe. Ainda tem mais lá na água. Mas a gente vai pescar daqui a pouco. E pra mim ir pescar, eu tenho que filetar esse peixe. Porque se eu não filetar ele, ele estraga. Vou tentar tirar só um filézinho dele pra deixar no gelo, né? Olha, chá, já vai no nervo dele. Olha, chá, já foi no nervo dele. Olha esse. Dois filézinhos, né? Não dá nem pra tampar o buraco do dente, dá? Bota dentro o filete. Embrulhes. E vem aqui, chefe, ó. Show? Descansar 10 minutinhos e partir o pescar, hein? Que hoje tem frito. Vamos que vamos! Vocês acharam que não teria frito. Eu? Que frito um lambari? Um peixe desse não vai ter frito? É lógico que vai ter frito. Junto com o nosso tomatinho cereja, né? Olha, chefe, que tomatinho mais lindo. Não é tomate cereja, chefe. Isso é tomate holandês, tá? Galerinha, a gente chegou da pesca, cara, e eu trouxe peixe no gelo. Eu quero mostrar uma curiosidade pra vocês. Olha isso. Ele é vermelho. Chefão, então tá passado. Cheira, chefe. Tá passado? Tá fresco. Não tem nada de passado. Ele é dessa cor. Não é bizarro? Mas é por causa do que ele come. Da alimentação. Da alimentação, né? Exatamente. Não tem nada de passado. 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 Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal